Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui com a mesma roupa do vídeo passado, porque eu sou dessas Eu vim mostrar pra vocês os recebidos desses últimos tempos, de outubro e alguns agora do comecinho de novembro Gente, eu recebi bastante coisa Então tem muita coisa legal, já tem muita coisa com resenha no blog Tô assim, super ativa lá no blog, se você ainda não conhece meu blog é misturafeminina.com Tem sempre o link dele aqui embaixo pra vocês poderem visitar E eu tô lançando posts todos os dias lá no blog, tá? Já tem resenha de um monte de coisa que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês Então se vocês quiserem saber, visitem o blog, tá bom? Então gente, hoje eu vou mostrar muito rapidamente os produtos, porque tem bastante coisa Eu não quero que esse vídeo fique com 20, 30 minutos Vou tentar no máximo falar pouco, porque afinal de contas a resenha está tudo no blog E o que não tiver ainda vai vir e etc e tal Então bora começar Não vai ser por ordem cronológica, tá gente? Porque eu nem sei o que chegou primeiro e o que chegou depois, não sei mesmo Então eu vou começar com o que tiver aqui por cima, tá? Ó, essa primeira caixinha aqui Ah, é da Embeleze, gente Eu recebi esses dois produtinhos aqui, ó Nessa necessaire azul super fofinha E aí vieram aqui pra mim Shampoo, low pool Que é um shampoo sem sulfato, sem parabeno e sem silicone Com óleo de monói e cranberry Que chique Aqui tá escrito que é da linha Meus Cachos Mas quando eu postei uma foto desse produto aqui lá no Instagram Muitas meninas me indicaram que é bom pro cabelo loiro também Por não ter sulfato, parabeno Por ser uma coisa mais assim, quase natureba, sabe? Não tem muitos agentes químicos O que ajuda nos cabelos descoloridos E veio também o tratamento condicionante Também, que é o low pool Aquele é o low pool Esse aqui é o low pool Também, sem sulfato, sem parabeno, sem silicone Com o mesmo óleo de monói e cranberry E eu vou usar, gente Pra ver qual que é dessa daqui Pros cachos diz que é muito bom E tudo mais Eu vou pesquisar um pouco mais Sobre o que é a linha low pool e no pool Pra quando eu fizer resenha pra vocês Eu colocar lá no post, tá? Então ainda vou testar Não sei Mas muito obrigada, pessoal da Emelese Adorei a novidade Próxima caixinha, gente Também é de produto de cabelo E é da Vizcaia E esse sim, eu já tô usando Veio pra mim a linha Hydra Care Então veio um shampoo É uma linha de hidratação, tá? É um shampoo de hidratação e maciez extrema Ele tem água termal e proteção UV Tá meio molhado que tava no meu chuveiro Então veio shampoo Veio condicionador O condicionador eu não usei ainda Porque eu tava usando esse aqui O tratamento ultra hidratante Que parece a embalagem do Alce, né? Gente, eu já tô usando Já posso adiantar pra vocês Que essa linha é muito maravilhosa Ela deixa o cabelo muito macio Muito gostoso Com brilho bonito E é só que eu posso adiantar pra vocês, tá? Porque eu tô testando E em breve sai o post no blog Porque eu queria testar bastante Mas eu tô usando direto Tá ficando direto no meu chuveiro Então muito obrigada Pessoal da Vizcaia Vocês sempre mandam produtos maravilhosos Que eu adoro A Vult, gente Mandou duas caixinhas pra mim Uma, na verdade Não é um press kit É só sobre uma campanha Eles mandaram Até com um papelzinho aqui, ó É pra campanha Dirigir e se maquiar Causa o impacto errado Pra gente não se maquiar no trânsito, né, gente? Trânsito não é lugar de se maquiar Se você tiver que se maquiar Maquia na sua casa Ou quando você chegar no seu destino Porque no trânsito, gente Não é lugar de se maquiar Pelo amor de Deus Você pode bater no carro da frente Alguém pode bater no teu carro Você pode atropelar alguém Atropelar um cachorro Porque você fica distraído, né? Então eles mandaram Essa carteirinha aqui Faz uma carteirinha Que é pra colocar documento aqui dentro Achei super bonitinha De um tecidinho Super bonitinho De meio floral, assim Mas é só mesmo pra alertar Sobre a campanha Pra não dirigir E se maquiar no trânsito Muito obrigada, Vult Eu nunca me maquio no trânsito, tá? E aí eles mandaram Uma outra caixa Próximamente dois press kits no mesmo Eles mandaram essa bolsinha Que parece muito semelhante Com aquela lá Não sei se é o mesmo lugar que fez Essa necessaire Super bonitinha Foi confeccionada pela ONG Orienta a Vida Que é uma ONG Que capacita pessoas Para o combate A falta de oportunidades Que são pessoas que tiveram câncer E tudo mais E aí, gente Pra conscientizar sobre O câncer de mama Você tem que fazer seus exames E tudo mais Eles mandaram três esmaltes rosa Que foi por causa do outubro rosa Então Opa, Juliana Calma Então vieram três tons de rosa Olha que lindo, gente Esse mais claro é o Beth O do meio é o Ana E o mais forte é o Maria Olha que gracinha Eu não usei ainda Mas vocês sabem que eu amo, né? Os esmaltes da Vult Então logo, logo vai ter no blog Então, Vult, muito obrigada E aí eles mandaram junto Uma caixinha assim Que vieram alguns lançamentos de olhos Achei o máximo Porque eu tava super afim De experimentar essas máscaras, ó Vieram as duas máscaras novas Que é a Bombastic Volume Minha Super Lashes, tá? A rosa é de volume E a azul é de alongamento Eu já tô usando a de volume Porque eu amo cílios volumosos Mas a máscara ainda tá um pouquinho aguada Porque é nova, né? Ela tá um pouquinho fina Então eu tô esperando ela engrossar um pouquinho mais Pra eu fazer a resenha pra vocês, tá? Eu tô sempre usando Mas assim, gente Já dá um super efeito Olha o tamanho desse aplicador, gente Gigantesco, gigantesco E a de alongar Ele não é muito grande Ele só é um pouco comprido Enfim, gente Vult Já adorei Isso porque a máscara tá fina, hein? Aí, gente Eles mandaram também A linha Total Black Para os olhos Que é uma lapiseira retrátil Tá super bonita a embalagem Um lápis com esfuminho Que é o de alta cobertura E a prova d'água E veio o delineador Cor intensa, secagem rápida Que é o que eu tô usando hoje Olha que pretinho, gente Muito obrigada, pessoal da Vult Amo vocês Vocês são maravilhosos Com produtos cada vez melhores Surpreendendo a gente Eu tô amando Muito obrigada Gente Aí Chegou aqui em casa Essa super caixa Da Colestol Olha também na minha cabeça Do lado dessa caixa Quem me segue nas redes sociais Sabe Que eu fiquei com uma coceira Absurda Pra mudar o cabelo, gente Veio assim, ó Com um espelho Super fofo Veio Um monte De tinta vermelha, gente Pensa num monte De tinta vermelha É o que veio aqui Vieram todos os tons vermelhos Da Colestol, gente Veio O Borgonha Vibrante Que é o 4446 Que é essa cor muito chique, gente Se eu fosse pintar meu cabelo Que é o que eu quero fazer Mais pra frente É nesse tom que eu quero Um tom fechado Vermelho fechado Veio o Cereja Que é um vermelho um pouco mais aberto Que é o 6646 Veio o Acaju Acobreado Que é a cor que tá super na moda Mas eu não gosto muito em mim Que é o 64 Veio o Vermelho Super Intenso 7744 Que, gente Eu usei por anos E anos E anos E anos E anos Da minha vida já Veio o Amora 5546 Que também é uma cor super elegante Que é a cor também Que eu pintaria meu cabelo Com certeza E veio o Vermelho Fashion 764 Que ele é mais um vermelho Parece que é meio alaranjado Colestom Só sei que vocês Me atiçaram Me deram uma coceira Pra eu poder pintar meu cabelo Quem sabe, né? Quem sabe? Bom Minha mãe já tem o cabelo vermelho Então ela vai super usar Algumas tintas que tem aqui Então muito obrigada A coleção Pelo envio das tintas Eu amei Vocês me deixaram Super com vontade De pintar meu cabelo E quem sabe Em breve aí Não tem uma mudança Hein? Hein? Muito obrigada Gente Ontem chegou esse press kit Aqui super bonitinho Aqui em casa Que veio todo desenhado Que é Pra falar Sobre o lançamento Da Mentos Gente Eu vou comer Da comida Aqui em casa Adoro É da linha Murakami Para Mentos Que é um artista japonês E tudo mais Que ele fez o design Das latinhas E olha que gracinha Gente Ai se é que a luz Vai deixar eu mostrar Olha que bonitinho Vieram em dois sabores Vieram duas De Blooming Cherry Que é de cereja Já comia uma delícia E veio uma O Frightening Mint Eu acho que é assim que fala Então eu quero agradecer O pessoal da Mentos Muito obrigada Eu amei essa de cereja Meu marido adorou O de menta Muito, muito gostoso Muito obrigada Por terem enviado os lançamentos Isso aqui pra minha casa Isso aqui Aí gente Teve uma loja Que entrou em contato comigo Que eles queriam me enviar Uns produtos da loja Deles Que é a loja Não me irrite E gente Me explica o cheiro Dessa sacola É uma sacola né É um saquinho de organza A loja é www.namehite.com.br E aí elas me mandaram Um brinco de bailarina Gente Super fofinho Um brinquinho de bailarina Coisa mais linda Com umas pedras Assim Muito fofo Me mandaram uma camiseta Com os personagens O Minion E o menino Que eu não sei o nome Esse verde Do Monstros S.A. Essa camiseta aqui Super bonitinha Tecido é super bom Gente E aí Eles disponibilizaram Um código de desconto Pra gente É só vocês usarem Mistura Feminina 15 Que aí vocês tem 15% de desconto Na loja Então vão lá Conferir www.namehite.com.br O link tá aqui No bloco de informação E no blog também Muito obrigada Pessoal da loja Adorei os produtos E adorei o código De desconto Que vocês disponibilizaram Pras minhas leitoras Muito obrigada Esse aqui gente Não é um press kit Foi um presente Mas eu fiz questão De trazer aqui Pra mostrar pra vocês Que foi uma Um produtinho artesanal Se você é véia aqui do Youtube Você vai saber Quem é a Karen Patti A Karen Patti Também era youtuber Fazer vídeo há muitos anos atrás Só que ela parou de fazer vídeo E eu continuei a seguir Ela nas redes sociais Tudo E agora gente Nós somos amiguinhas Isso era um sonho Pra mim há alguns anos atrás Porque eu adoro a Karen Até eu tô numa campanha aí Volta a Karen pro Youtube Porque ela é muito Muito gente boa E aí gente A irmã dela Faz alguns produtos artesanais E ela quis me dar um de presente Trouxe aqui na minha casa Vocês acreditam? Que é essa bolsinha gente De carro Pra você colocar lixinho Aí você pode botar Seu celular aqui Um batom E aqui tem um porta Batonzinho de bolsa Super lindo Que você pode Soltar Tem um botãozinho aqui Gente É a coisa mais linda É de poar Então eu fiz questão De vir mostrar aqui pra vocês O nome dela é Vânia Eu vou deixar O contato dela No blog E também aqui embaixo Na caixinha de informação Pra vocês Entrarem em contato com ela Se quiserem alguma coisa artesanal Porque ela faz um monte de coisa Karen Muito obrigada Já te agradeci milhões de vezes Mas muito obrigada Por ter trazido esse presente pra mim Obrigada sua irmã Linda Fofa Acho que vale a pena Vocês entrarem em contato com ela Tá? Se você gosta dessas coisinhas De artesanato Cá Muito obrigada Aí gente Eu recebi uma caixa A caixa da riqueza Dá pra ler? Ana Pegova Gente Gente Me senti muito rica Muito rica Milionária Só que não Né gente Gente Eles me enviaram esse creminho Antidade Da linha Telo Structure É um creme antidade Já estou usando Meu Deus Aliás Tá todo cagado aqui Na caixa Olha que coisa linda Essa embalagem Gente Me explica se isso Não é riqueza em forma de pote E é todo furadinho Parece um mousse É muito engraçado Ele retarda o envelhecimento celular Da sua pele Então você evita ruga Evita desidratação Ele retarda tudo isso E isso é maravilhoso Eu ainda não tenho ruga Não tenho nada Mas acredito que já usando Eu já vou sentir Uma bela diferença Mais pra frente Na minha pele Então muito obrigada Pessoal da Ana Pegova Eu amei 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 receber E já estou testando Estou adorando Muito obrigada Gente A caixa A próxima caixinha é da Quem disse Berenice Gente Fazia muito tempo Que eu não recebia nada deles Eles me mandaram Duas máscaras Que eles lançaram Algumas máscaras Acho que três máscaras De cílios E eles me mandaram Duas Eles me mandaram A escândalo Que é de alongamento E a exagerada Que é de volume E também gente Assim como a da Vult Os pincelzinhos São gigantescos Olha que embalagem Mais linda A amarelinha É exagerada De volume E a verde É a escândalo De alongamento Olha o tamanho Dessa cerda gente De volume Gigante E a de alongamento Eu ainda não usei Ela é cônica Eu amo Esse pincelzinho cônico Muito obrigada ao pessoal Da Quindice Berenice Eu fiquei muito feliz De receber mais uma vez Os produtos Pra testar Muito obrigada Gente Recebi essa caixa também Ó Gigante Oi Da Pantene Gigante É uma caixa assim ó Que eu tiro A novidade da caixa O lançamento São as ampolinhas Queratin Repair Que são ampolas Com queratina É no mesmo estilo Das ampolinhas Três minutos milagrosos Tá Só que essa tem queratina Ó São ampolinhas assim De 15ml E essa é de quebrar Tá Não é a de rosquear Então essa é a novidade Não usei ainda Quero usar Porque o meu cabelo Tá precisando Como vocês sabem E aí vieram As outras ampolas Já a carro-chefe Da Pantene A 3 minutos Milagrosos Que é a minha favorita A BB Cream Rejuvene 7 Que é de reparação Rejuvenescedora E a Resgate Instantâneo Que eu já usei também Gosto muito, muito, muito Vem um caderninho Ai eu amo caderninhos Gente Assim ó Com folhas brancas Que é o que eu mais gosto Ainda pra fazer Anotações diversas Adoro Muito obrigada Pessoal da Pantene Tem um monte pra usar E eu adoro Muito obrigada E gente A última caixa Deixei as maiores pro final Da Natura Maravilhosa Quando eu abri essa caixa Vocês não tem noção Quase esmaiei Com o cheiro Dessa linha Tão incrível Que é a linha de framboesa E pimenta rosa Então vieram Desodorante hidratante corporal Que é aquele famoso Que a gente já usa De vários cheirinhos Que é maravilhoso Veio também Óleo esfoliante corporal Que é uma coisa muito diferente Gente Deixa a pele bem macia E ele tem um esfoliante natural Aqui dentro É tipo um açúcar Porque ele derrete Na pele Enquanto você vai esfoliando É simplesmente incrível Saborete líquido corporal Em óleo Que também é a coisa mais diferente Que eu já usei Em toda a minha vida Incrível Maravilhoso Já tô usando tudo Gente O spray corporal perfumado Pra você intensificar O cheiro dos produtos Que você passou antes Mousse ultra hidratante Para áreas ressecadas Que na verdade Eu já passo no corpo todo Porque eu sou dessas Porque ele é muito gostoso Muito sequinho E o balme hidratante labial Para os lábios Já testei tudo E já tem resenha Completíssima De todos os produtos No blog Se você for Corria lá Porque meu blog Tá bombando De post bom E você ainda não foi visitar Já fiz a resenha Dessa linha Mas eu já adianto Que essa linha É incrível É uma linha permanente Eu achei que era uma edição limitada Mas graças a Deus Não é Então Natura do céu Muito obrigada Vocês são incríveis Cada vez melhorando Ainda mais O que já é bom Dos produtos de vocês Essa linha Eu acho que é a linha Que eu mais gostei Até hoje De tudo Que eu já usei Da Natura E olha Que eu já usei Quase todos os cheiros Todos os produtos E essa linha Acho que é o que eu mais gostei Muito obrigada Gente Então é isso Esses foram os produtos Que eu queria mostrar Para vocês Que eu recebi no mês passado Nesse comecinho De novembro Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Algumas coisas já tem resenha No blog Se fosse você Eu visitava o blog Para ver os posts Gente Porque está muito bom Os posts estão bons As fotos estão boas Vai lá me visitar E depois O que eu for testando E o que ainda está em teste Vou soltando os posts Mais para frente Muito obrigada Por você ter assistido esse vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Não se esquece Se inscreve no canal Que você não perde nenhum vídeo E me siga nas redes sociais Para não perder nenhuma novidade Também Tá bom Um beijo para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau